Viva a Nossa Senhora do Monte Serrate! Viva a nossa querida Padroeira de Santos! Viva a Mãe de Deus e Nossa Maria Santíssima! Verdade, verdade, verdade de nós Temos aqui o Paço Municipal, no centro da cidade, para rezar pela cidade Pedir ao Senhor, com a intercessão de Nossa Senhora, que nos dê alegria, que dê alegria ao nosso povo Para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso Quero te medir, verdade de mim Senhor, verdade de mim Viva a Nossa Senhora! Saúde, alegria e paz, irmãos e irmãs! Viva a Mãe!